Fala galera, esse é o Robot Zoando e eu tinha outros vídeos em mente pra lançar, mas vamos focar nesse aqui. Eu tenho um vídeo que eu já gravei há mais de um mês atrás sobre o seguidor de linha, aquele vídeo do seguidor de linha que eu cantei um pouquinho, né? Só que aí eu acho que esse aqui é mais urgente porque agora já é dia 5 e o primeiro episódio da BattleBots vai ser dia 6, ou seja, falta um dia e umas horas, né? E por isso eu acho que isso aqui é mais urgente. Eu tenho vídeos também pra fazer sobre novos equipamentos, então vocês já devem estar notando que o áudio deve estar melhor, espero que esteja, né? Eu tô aqui, deixa eu levantar pra mostrar pra vocês rapidamente um microfone novo, vai ser horrível de ver, depois eu mostro com mais calma. A imagem pode não estar legal porque eu tô gravando no webcam pra ser mais fácil pra mim. Bem, tudo isso vai ser falado depois, vamos focar aqui no nosso vídeo e a gente vai falar da BattleBots desse ano, né? No caso aqui tá como 2021, eu sei que a gente tá em 2022 já, né? Falar nisso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo Atrasado. E eu queria fazer um vídeo também sobre a temporada passada, né? Tipo, as nossas surpresas positivas e decepções nos robôs. Não que eu vá falar mal de algum robô, mas assim, aqueles robôs que eu esperava ter lutas boas e não teve. Mas isso aí a gente faz depois também. Já enrolei bastante, vamos começar aqui que nem a gente fez na última temporada. Vou fazer esse vídeo aqui basicamente sem muito preparo. Eu vou basicamente olhar os robôs e dizer minhas opiniões, dizer mais ou menos o que eu consigo entender sobre eles. Não me aprofundei, muita coisa. Então, minha memória também, como são muitos robôs, não deve estar muito boa pra lembrar quem é novo e quem é antigo. Se eu lembrar eu falo, depois vocês podem colocar nos comentários. Posso também depois tentar fazer um vídeo mais aprofundado, não é garantia. Mas vamos lá. Então, a gente está aqui no site da Beirobots. Vocês podem procurar aí o beirobots.com. E aí vai ter aqui, ó, Robots. E tem aqui por sessões, né? 2015, 16 e essa última, que é a 2021. E a gente já começa aqui pelo robô Big Deal. Eu costumo sempre falar assim, eu acho, eu lembro. Então, basicamente, como eu não estou com preparo, vai ser basicamente tudo minha opinião. Pra eu não ficar repetindo isso, eu acho e tal, pode ser que eu não fale às vezes mais, dizendo que eu não estou aqui afirmando com certeza. Então, Big Deal, lembro desse nome de outras temporadas. O ruim é que quando eu boto o mouse em cima, ele aparece aqui pra gente ver mais sobre ele. Então, vai ser difícil eu apontar, mas ele é um lifter, né? Dá pra ver aí aquela garrinha ali na frente, nessa parte aqui, que é pra levantar o adversário todo. E eu não botar o mouse aqui pra mostrar. Desculpem, não dá pra mudar isso agora. Então, Big Deal. Talvez algumas diferenças pra essa temporada, não consigo ter certeza, mas eu não lembro dessa frente dele assim mais reforçada. Aqui um grande conhecido, esse aqui não tem como esquecer, né? Os dois robôs brasileiros sendo ele o Black Dragon e o Minotauro, que vai estar mais à frente, né? Então, aqui o Black Dragon, que a gente já conhece, ele tem esse tipo de tambor, tipo de Egg Beater, né? Uma arma rotativa pra cima, com essa saia na frente de proteção. Rodas expostas, mas uma roda que aguenta bastante bancada aí da equipe Wild. Vamos lá, mais uma vez, torcer pelo Brasil, né? Tanto eles como o pessoal da RioBots. Aqui o Black Smith, ou Black Smith, né? Isso aí, isso aí, se eu lembra até o Matrix que saiu e tem aquela pronúncia, né? O Agente Smith ou Agente Smith. Então, fica aí a cargo de vocês o que preferirem. Mas, ele aí, ele tem, tipo, um martelo, mas com o disco girando na frente, já bem conhecido, o Black Smith. Então, espero boas lutas dele. Esse Blade, eu não me lembro com muitos detalhes, pelo menos com esse nome. Ele lembra muito o Lass Rites, né? Morticia. Não sei nem como, eu sempre esqueço como é que tá o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele rapidamente. Bastante robô, então, como da outra vez, a gente vai dar uma corridinha pra olhar. Bem, quando eu achar mais na frente, eu falo o nome do outro, que é o mesmo que já mudou de nome, né? O Lass Rites, Morticia, Tombstone. Vamos ver ele mais à frente. Então, essa barra bem grande aqui na frente. Desculpem também, a voz não tá muito animada. Eu tô gravando aqui meio que de madrugada, então, não dá pra ser tão, tanta gritaria. Mas, aí, uma arma bem grande. A gente espera aí umas porradas bem violentas dele. Acho que vai ter luta boa se essa arma funcionar bem. Isso vai ter até tudo a ver com o vídeo que eu quero fazer de decepções em breve e também surpresas. Então, aqui o Bleep. Esse aqui eu não me lembro nem pelo nome, nem o visual dele. A ideia aí é que ser um Lifter Launcher, né? Uma rampa aí que quando subir ele deve ter uma barra que vai arremessar o adversário. Não parece muito agressivo, mas vão esperar, né? Acho que é novidade. Blood Spot. Sport. Esse aí, bem interessante. Esse aí a gente viu lutas boas na temporada passada. Essa lâmina em cima que dá uma pancada violenta. Então, também esperando boas lutas. E esse aqui que a gente já conhece, né? Não é nenhuma surpresa. Então, já sabe que ele é um bom robô. Shiderator é um robô muito antigo. Muito antigo mesmo. De várias competições. Ele é essa estrutura, né? Essa proteção dele toda gira em torno dele. Então, ele funciona ao mesmo tempo com uma defesa com um ataque. Muito poderoso. Espero boas lutas. E, inclusive, eu já deveria emendar isso aqui com outro vídeo. Porque já saiu. Quais vão ser as lutas do primeiro episódio. Mas aí vai ser corrido. Pra eu falar disso, vamos focar pelo menos aqui em apresentar os robôs. Flaw Viper, a gente já conhece também. Ele segura o adversário, né? E levanta um lifter. Pelo que eu lembro. Cobalt também. Arma poderosa. Girando pra cima. Ele tem essa rampa aqui na frente. Esse disco. Também boas lutas. Se espera dele. Cooper Head. A gente também já conhece. Ele tem esse drum na frente. Eu até tirei em onda, né? Brinquei sobre o dono, né? Um dos construtores dele aqui. Ele tem um canal que fala sobre robôs de combate. Ele mostra. Construindo o Robot Cowell. Eu acho que é essa a pronúncia. E eu digo que ele é o robot zoando americano, né? Apesar do canal dele já ser bem maior que o meu. Tem bem mais inscritos. Mas eu tenho essa brincadeira porque é esse paralelo, né? Mesma ideia de divulgar a robótica. Esse aqui, Deadlift. Eu me lembro desse nome. Mas o visual tá bem diferente do que eu me lembro. Tá parecendo aqui também ser um lifter, né? Pra segurar o adversário. Pode ser um hammer também. Tem uma marreta aqui pra acertar. Isso aqui eu não tô entendendo bem. Vamos esperar pra ver as lutas dele. Deep Six. Esse aqui a gente já conhece. Arma extremamente ignorante. Essa barra girando pra cima pra acertar o adversário. Esperando boas lutas dele. Defender. Eu não lembro. Não lembro desse nome. Parece aí um... Como é que eu posso dizer? Um robô que vai segurar o adversário, né? Não sei se chega a ser um Croucher, né? Que vai tentar esmagar. Não parece ser isso. Parece ser mais pra segurar. Talvez tenha um lança-chama. Não dá pra saber muita coisa. Eu acho que é equipe nova. Pelo menos eu não lembro dele, não. Double Geopard. Me lembro dele de outras temporadas. Que ele arremessava, né? Ele dava tiros. Aqui tem uma boca, né? De uma arma que ele dispara. Então algumas competições... Muitas competições não permitem. Se disparam. A Beirobots permite. Não costuma ser muito efetivo. Mas vamos ver se ele teve alguma atualização aí. Pra dar umas pancadas boas de serem vistas. Dragon Slayer. Não me lembro também desse nome. Também nessa mesma ideia de uma frente bem resistente. Um disco girando pra cima. A gente sabe que tem muitos robôs nessa ideia. Hum, interessante. Hum, não me lembro dele não. Se tiver aí. Alguém me lembre. Duck. Duck bem conhecido. Com essa frente pra levantar o adversário. Tô falando muito rápido. Porque é muito robô. Como vocês estão vendo, né? Vamos só dar essa ideia geral. Endgame também. Velho conhecido nosso. Frente resistente. Disco pra cima. Lembrando também. Um Dragon Slayer. Muitos robôs tem esse padrão. Free Shipping. Também bem conhecido. Nova versão aí. Mais... Como é que eu posso dizer? Mais baixinho, né? Um lifter também. Levantar o adversário. Fusion. A gente viu boas lutas dele. Ele tem duas armas. Uma barra girando de um lado. E um disco girando no outro. Não vou dizer qual é a frente dele, né? Porque eles podem escolher. Ghost Raptor também. Conhecido. Já vi lutas. Ele levanta. Ele tem uma barra girando na frente. Ele levanta essa barra. Também não me lembro de ter tido boas lutas. Mas é um robô conhecido. Gigabyte. Esse aí também bem antigo. Muito bem conhecido. Espera boas lutas. Mesma ideia do Shiderator. O casco dele, né? A armadura gira em torno dele. Glitch. Esse aqui. Que eu lembro. É uma novidade. E eu quero ver luta dele. Né? Não sei se vai ser uma boa revelação. Uma decepção. Mas ele, ó. Tem um visual, um design todo baixinho. E ele tem essa arma relativamente grande aí. E se eu não me engano. Ele anda em vários sentidos, né? Ele tem rodas que permitem ele andar de lado. Pelo que eu vi. Então esse aqui é um robô que eu estou esperando luta. Esse aqui eu quero ver funcionando. Groove também. Bem conhecido. Lembro dele ter lança-chamas bem poderosos. Aqui o Ridinx. Esse aqui, ó. A gente já falou. Eu estava esperando luta dele. Na temporada passada. Arma bem ignorante. Mas foi um robô que não conseguiu chegar nas expectativas, né? As lutas. Depois eu falo mais sobre isso. Mas ele tem essa barra que gira aqui na parte inferior. Bem ignorante. Vamos ver se para essa temporada ele consegue dar uma melhorada nessas pancadas. Rios já. Rios. Esse aqui é um robô realmente grande. Ficou bem conhecido por causa disso. Olha o tamanho dessa roda, né? Uma roda bem grande realmente. Tem essa barra no meio dele, girando. E eu realmente estou odiando esse mouse que quando passa por cima muda a imagem. Hydra ou Hydra. Bem conhecido também. Esse aqui é um launcher. É uma rampa bem poderosa. Que arremessa para cima. Mas temporada passada teve uma luta que decepcionou, né? Ele botou uma proteção na frente para lutar contra o Rios, se eu não me engano. Ou foi contra o Manufi? Eu acho que foi contra o Rios. E aí ficou chato a luta, né? Fazer o quê? Mas ele arremessa bem. Quando ele pega ele arremessa bem. Hyper shock. Mesma ideia. Frente resistente. Disco girando para cima. Mas no caso aqui ele tem quatro rodas. Lembra um pouquinho um carro de Fórmula 1, né? Ice wave. Bem conhecido. Barra bem poderosa na frente. Uma rampa. Mas aí as pancadas dessa barra. Esperando boas coisas. Assim como o jackpot também. Essa barra poderosa. Esperando muitas coisas para essa temporada. Tem mais aqui, ó. Pardon my French. Esse aqui novo, hein? Esse aqui eu não me lembro não. E esse tambor na frente está impondo respeito. Vamos ver. Mas também não parece ser uma arma maciça. Parece ter várias partes. O que pode me dar uma ideia de essa arma acabar tomando uma pancada e desmontar. Vamos esperar para ver. Jagger. No caso parece um multibot, né? Isso mesmo. Dois robôs que vão entrar ao mesmo tempo. Esse aqui parece ter esse disco girando ao mesmo tempo que mexe o braço. E um undercutter aqui. É uma barra girando inferior. Hum. Interessante um multibot. Como estou esperando coisa boa também. Kraken. Esse aqui a gente conhece um Croucher, né? Um robô que é feito para morder o adversário. Ele tem esses dentes. Lutou contra o Black Dragon, né? Teve uma luta boa contra o Black Dragon. Mas normalmente o Crunch ele é muito difícil de pegar. Mas a gente já conhece e não é um robô ruim não. Um robô que dá para ter boas lutas. Lockjaw também. Bem conhecido. Essa barra girando para cima. Quatro rodas. Então, boas lutas esperando. Lockjaw. Lucky. Não tenho certeza se eu lembro do Lucky nessa competição. Mas ele era o antigo Zig, se eu não me engano. Ele é bem parecido com o Zig. Pode ser depois... Como eu disse, não estou com preparo. Mas a ideia é ser um launcher, né? Um robô. Ele tem essa barra que vai arremessar o adversário para cima. Assim como o Hydra. Mad Carter. A gente viu a luta dele. Também. Um cilindro girando para cima. Está diferente. Não lembro dessa pintura. E eu acho que a estrutura dele também mudou. Malice. Também a gente conhece. Não parece ter mudado muito. Tem esse disco aí girando na frente. Bem ignorante. Pelo jeito aqui pode trocar para uma barra. Que a menina aqui está segurando uma barra. Boas lutas. Também estou esperando dele. Ah, esse aqui. Robôs que ficaram bem conhecidos. Então, assim como o Rios. Esse aqui bem conhecido. Mammoth. Porque ele realmente é grande. Olha o tamanho dessa barra. É um robô que praticamente luta capoeira. Pelo menos lutava. Não sei agora com as mudanças. Dá para ver que ele mudou. Dá para ver que essa barra está diferente. Vamos ver. Esse aqui também estou esperando as boas lutas dele. Minotauro. A segunda equipe brasileira aqui na ordem. É uma equipe que começou antes da Warhol na BattleBots. Mas aqui na ordem ela está apresentada depois. A gente conhece uma das lutas mais conhecidas da BattleBots. É uma luta que está um Minotauro contra o Blacksmith. Então, cilindros girando na frente. Um robô muito bem protegido. Esperando muito boas lutas. Como eu falei dos robôs brasileiros. Vamos pegar aí alguma posição muito boa. Por favor. Apesar de que já está tudo gravado. Então, é pelo menos a minha expectativa. Overhaul. Me lembro do nome vagamente. Mas não tenho certeza. Parece ser um robô para segurar. Não acho que ele vai conseguir morder o adversário como o Kraken. Mas ele deve segurar. Deve levantar também. Se eu já vi luta dele agora. Como eu disse, a memória falha. P1. A gente viu luta dele. Ele levanta essa parte. Para suspender o adversário. Tentar virar o adversário. Se eu não me engano, viu ele contra o Smé. Que ele conseguiu levantar o Smé. Eu acho que foi ele. Mas aí, novamente. Um robô sem uma arma que vai dar muito dano. A ideia dele é tentar imobilizar o adversário. Vamos esperar. Nesse caso aqui, eu não tenho expectativa de lutas muito destrutivas. Mas pode ter lutas interessantes. Como essa que eu falei dele contra o Smé. Eu acho que foi ele. Que ele conseguiu levantar. Foi bem engraçado, digamos assim. Até a luta dele. Pentrain. A gente viu luta deles. Não lembro de nenhuma pancada muito forte. Pelo contrário. Eu lembro dessa barra dele. Esse tambor não aguentando muita coisa. Vamos ver se essas modificações para esse ano. Eles vão dar pancadas mais fortes. Assim como o Perfect Phoenix. Lembra muito o Bloodspot. Que a gente viu lá em cima. Barrinha girando na frente. Barrinha é uma forma de falar. Que é uma barra bem ignorante. Boas lutas também. Espero. Do Perfect Phoenix. Rampage. Não me lembro desse nome. Apesar do robô estar me dando alguma lembrança. Rampa na frente. Barra girando para cima. Como a gente já falou. Não tem muito o que se falar por enquanto. Eu acho que eu vou ter lutas boas dele. Retrograde. Esse aí. Tenho quase certeza de ser novo. Mas não dá para saber se ele é um lifter. Se ele vai levantar o adversário. Ou se isso aí é um hammer. Parece. Mas um lifter. Pegar o adversário. E levantar. Ribot. Esse aqui. A gente viu o sapinho. O sapinho que tem essa arma. Que tanto hora ele é um undercutter. Girando embaixo. Como as vezes ele trocava. Para um cilindro girando para cima. Então é um teste de memória hoje. Talvez vocês até estejam lembrando mais que eu. Então Ribot também já. Conhecido antigo. Com boas lutas. Mas Riptide. Não me lembro desse nome. E essa barra aí. É um senhor eggbeater. Uma senhora barra aí. Que vai girar. Gostei. É imponente essa barra. Vou botar aqui nas minhas expectativas. Acho que é novo. E estou com expectativa interessante para ver essa luta. Protator. A gente conhece. Lutas boas. Um bom robô. Undercutter também. Barrinha girando embaixo. Esperar para ver. E esse aqui. Esse aqui. É o campeão de carisma gente. Rusty. Esse aqui é um robô. Que apesar dele não ser muito destrutivo. Ele é muito carismático gente. Eu pretendo falar sobre a temporada passada. No próximo vídeo. E apesar dele não ter ganho. Ele ganhou muito destaque. Olha esse robô. Olha essa carinha. Ele está modificado. Está modernizado. Digamos assim. Mas continua carismático. Está. Olha. Apesar de não esperar que ele ganhe. Mas eu quero ver as lutas dele. Rusty. É um. Um que ficou aí. Como eu disse. Campeão de carisma. Soul Blazer. A gente sabe. Bom robô. Tem esse disco aqui. Que gira. Ao mesmo tempo que essa barra mexe. Para acertar o adversário. Como alguns que eu já falei. Vocês podem ver que muitos robôs. Parecem. Lembram uma coisa do outro. Apesar de ser os detalhes. Que fazem a diferença. Mas a ideia. É meio que repetitivo. O que eu falo de alguns. Então. Bem conhecido. Esperando boas lutas. Shelter. Bom também. Ele consegue andar de lado. É um hammer. Vem essa marreta. Que bate por cima. Está modificado para esse ano. Ele não era assim. Apesar dele. A essência. Os robôs mudam. Mas a essência. Se mantém. Então a essência dele. Está aqui. E. Apesar de não ter tido. Grandes danos. O legal dele. É essa forma de andar de lado. Esse controle. Assim como o glitch. Que eu falei lá em cima. Mas o Shelter. Ele já é mais antigo. Nessa ideia. Vamos esperar para ver. As lutas. Apesar de não esperar. Grandes lutas. Mas quero ver. Sim. Não quero ver de todos. Na verdade. Só estou dando um destaque. Mais para um outro. Mas eu quero ver todas as lutas. Scorpion. Também. Bem conhecido. Barra que gira. Que bate. Vindo de cima. Eu acho que é isso. Se eu não me engano. É isso mesmo. Bom robô. Conseguiu boas posições. Islamo. Esse eu acho que é novo. Não me lembro dele. Não dá para entender bem. Parece um robô para segurar o adversário. É o que eu consigo ver nesse momento. Ismé. Olha ele aí. O Ismé é o robô. Bem grande lateralmente. Que basicamente são duas partes de robô. Interligadas entre si. Não tem grandes danos. Ele tem esse barra girando aqui embaixo. Dois undercutter. Não teve nenhuma luta. Que ele se destacou. Assim as pancadas que ele deu. Mas tiveram lutas divertidas dele. Do Ismé. Sub-Zero. Bem conhecido. Launcher. Para reinmessar o robô. Adversário para cima. Esse aqui bem antigo. Bem conhecido. Boas lutas vêm dele. Switch back. Switch back. Eu acho que é isso. Não me lembro. Mesma ideia. Está aparecendo. Como ele é novo. Eu acho que é novo. Está aparecendo. Tem esse braço. E essa parte rotacionando. Bem grande. Essa parte vai rotacionar. Está aparecendo. Está aparecendo. Se ele for com tudo. Ele vai ficar meio desequilibrado. Não acho que vai ter grandes bancadas. Mas eu quero ver. Eu gosto dessas novidades. É bom ver essas novidades. Tantrum. Esse aqui também bem conhecido. Ele tem o cilindro que gira. Ao mesmo tempo que vai para frente e para trás. Ele meio que dá um murro. Não teve boas lutas. Que eu me lembre. Boas impactos. Mas é um robô interessante. Tradicionalizado. Aqui. Era esse. Olha aqui. Esse que eu falei lá em cima. Que eu não achei. Estava praticamente para o final. Aqui o Tombstone. Um dos robôs com arma mais ignorante. Um clássico dos combates de robôs. Essa barra é destrutiva. Essa barra gira. E bate forte demais. Essa barrinha. Então esse aqui já é. Certeza de lutas. Bem destrutivas. Tanto ele destruindo o adversário. Como ele acabando se destruindo. Esse aqui é bom. E o uppercutter. Hum. Uppercutter também. Foi uma revelação bem positiva. Que pancadas o uppercutter tem. Ele tem essa barra em formato de soco. Está atualizado. Mas ele tem essa barra aqui. Dessa ideia de dar um gancho de baixo para cima. Bate forte também. Temporada passada pelo menos bateu muito forte. Quero muito ver as lutas dele. Lutas bem destrutivas. Valkyrie também. Undercutter. Bateu bem. Boas lutas. O Implash também. Robô que foi longe. Lutas bem interessantes. Tem essa barra. Que levanta um launch. Ao mesmo tempo que tem um disco ali. Que gira. Bem conhecidos. Witch Doctor. Também bem conhecido. Quatro rodas. Cilindro girando para cima. E por último. Yeti. Também bem conhecido. Cilindro girando para cima. Quatro rodas. E essas rampas aqui. Para tentar pegar por baixo do adversário. E a gente termina. Essa geral. Para a competição. E aí. O que é que vocês acham? Estão torcendo por algum? Estão esperando lutas de algum? Tem alguns que vocês gostam? Que não gostam? Desculpe o vídeo meio longo assim. Porque eu tenho que falar rápido. Quero só mostrar esses robôs. Até para eu mesmo memorizar. Eu vi que muito robô eu tenho memorizado a temporada passada. E é isso. Deixem suas opiniões. Quem quiser debater mais a fundo. Pode entrar aí no nosso grupo do WhatsApp. Onde a gente pode discutir uma ideia ou outra sobre a competição. Não sei se vai dar tempo de eu fazer um vídeo sobre as lutas do primeiro episódio. Mas esse vídeo já deve estar ficando bem longo. Então espero que tenham gostado. Já sabem. Críticas, dúvidas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigado por assistirem. Ajudem curtindo e compartilhando. Por isso é hoje. Valeu!